E antes da dica de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do suco de tâmaras para a saúde. Benefícios do suco de tâmaras para a saúde são variados, pois o suco de tâmaras possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. O suco de tâmaras é altamente nutritivo, tem muitas variedades que são dotadas com benefícios para a saúde. Primeiro, suco de tâmaras para prevenir o câncer. O suco de tâmaras é embalado com antioxidantes que podem ajudar a prevenir o câncer. Tornando-se uma bebida ideal para adultos e jovens. Segundo, suco de tâmaras para o cabelo. Você pode beber o suco de tâmaras para ter um cabelo com uma textura grossa e suave. Terceiro, suco de tâmaras para constipação. Desde as épocas antigas, o suco de tâmaras vem sendo usado como um remédio natural para problemas da constipação, devido à presença elevada da fibra dietética insolúvel. Quarto, suco de tâmaras contra o envelhecimento. O suco de tâmaras é rico em antioxidantes. Ele luta naturalmente contra os radicais livres no corpo. Quinto, suco de tâmaras para o sangue. O suco de tâmaras ajuda a aumentar a contagem de plaquetas em seu sangue e também nutre sua pele. Sexto, suco de tâmaras para o parto. A fruta tâmara ajudará aquelas que estão esperando um bebê. Consumir o suco de tâmaras é vantajoso durante o processo de parto natural, estimulando a contração da parede lisa do útero. Sétimo, suco de tâmaras para a pele. Consuma o suco de tâmaras regularmente para ter uma pele vigorante e incandescente. Oitavo, suco de tâmaras para ganho de peso. O suco de tâmaras é rico em açúcar e outros carboidratos. Portanto, o suco de tâmaras irá ajudá-lo a ganhar peso. Nono, suco de tâmaras para o couro cabeludo. O suco de tâmaras mantém o cabelo saudável, fornecendo grandes quantidades de vitaminas, particularmente a vitamina B. Décimo, suco de tâmaras para os ossos. O suco de tâmaras também é rico em minerais como cálcio, manganês, magnésio, ferro e cobre. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!